Alguém vai pegar nas tuas mãos, olhando nos teus olhos e vai dizer que te ama. Tem alguém que vai se declarar e você vai ver que é Deus te honrando, que é Deus te fazendo. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o que Deus uniu ninguém separa e ninguém pode separar o que Deus projetou, o que Deus uniu. Deus vai te fazer feliz, Deus vai te honrar, Deus vai te alegrar, vai te restaurar e vai te entregar a benção, aleluia e glória a Deus, porque o Senhor Ele é fiel e aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir, Ele é fiel para terminar, diz a palavra de Deus. Deus viu quantas das vezes você chorou, quantas das vezes você pensou até que iria perecer, que você não aguentava mais, sabe, tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, mas o Senhor está trazendo as chuvas de benção, é aleluia, e o teu deserto vai florescer, o teu deserto vai prosperar e quem te viu para baixo perdendo vai te ver ganhando. quem te viu para baixo vai te ver ganhando, porque o Senhor Ele vai trazer aquela resposta, aquele milagre, aquela vitória que você precisa. Há quanto tempo tu estava na expectativa, na posição, há quanto tempo você estava aí, aleluia, glória a Deus, na espera de um milagre e o Senhor está falando, filha, o milagre vai acontecer. Homem de Deus, mulher de Deus, o Senhor vai fazer acontecer aquela reviravalta. Deus te ama, Ele tem o melhor para a tua história, Deus não desistiu, Ele nunca vai desistir de você, porque a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Deus, ninguém vai te parar, ninguém vai te impedir, ninguém vai, sabe, fazer você recuar. Aleluia, glória a Deus, o Senhor está trazendo hoje a benção e o milagre, porque é a benção de Deus que te enriquece e ela não causa dor. É a benção de Deus que te enriquece e ela não causa, sabe? Eita, lavassuída cantará, o Senhor vai enxugar as tuas lágrimas, filha, filho, e você vai voltar a sorrir e você vai viver uma grande felicidade, uma grande conquista. A colheita, ela vai ser de honra. A colheita, ela vai ser de vitória, porque o Senhor, Ele já está chamando o teu nome. Olha que forte, Brasil, para te exaltar. O Senhor, Ele já está chamando o teu nome para te honrar e o melhor de Deus você vai viver. Aleluia, o melhor de Deus está acontecendo. E quando você menos esperar, um reboliço vai acontecer. E vai ser alguém, aleluia, preparado por Deus que vai chegar até você, porque o que vem de Deus é leve, traz paz e dura. E o Senhor vai fazer com que aconteça a reviravolta na sua vida. O Senhor vai fazer com que aconteça a reviravolta na tua história. Quem disse que era o fim? Quem disse que era o fim? Deus fará um reboliço na tua vida amorosa. Deus fará um reboliço na tua vida sentimental. E vai ser em todas as áreas. E você vai ver e vai entender. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Deus nunca perdeu batalha. E o Senhor jamais perderá. Deus está caprichando. E a bênção e o milagre vai chegar. E será completo. Aleluia, quem riu, quem debochou, vai ser a mesma boca que vai anunciar o teu milagre. A mesma boca que debochou vai ser a mesma boca que vai anunciar que ela venceu, que ele venceu, que você venceu. Você perseverou demais. Aleluia, as guerras foram travadas. As pelejas, só você. E Deus sabe, aleluia, o que você aguentou, o que você perseverou. Mas o Senhor até aqui te ajudou. E Ele continuará te ajudando. O melhor de Deus está a caminho. O melhor de Deus está chegando. E o melhor de Deus você vai viver. Vai ser rápido, vai ser depressa, vai ser em todas as áreas da sua vida. Vai ser para te honrar, vai ser para te fazer feliz, vai ser para te alegrar. Escreva aqui embaixo, vai ser para me honrar, vai ser para me alegrar. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui no canal, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e ative o sininho de notificações na opção Todas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.